de exibição 3D. Você pode seguir estes passos. Acesse a restauração do sistema. A restauração do sistema é uma ferramenta que permite reverter o sistema operacional para um estado anterior, onde ele estava funcionando corretamente. Abra o painel de controle. O painel de controle é onde você pode encontrar várias configurações e ferramentas para gerenciar o seu computador. Navegue para Recuperação. No painel de controle, localize e clique na opção Recuperação. Isso pode estar localizado na categoria Sistema e Segurança ou em um local similar, dependendo da versão do Windows que você está usando. Selecione Restauração do sistema. Dentro das opções de recuperação, você deve encontrar a opção Restauração do sistema. Clique nela para iniciar o processo de restauração. Escolha um ponto de restauração. Você será apresentado com uma lista de pontos de restauração disponíveis. Escolha um ponto anterior ao momento em que o erro de projeção começou a ocorrer. Se não houver pontos de restauração disponíveis, pode ser necessário ativar a Função de criação de pontos de restauração nas configurações do sistema. Inicie a restauração. Siga as instruções na tela para iniciar o processo de restauração. Isso pode levar alguns minutos e o computador será reiniciado durante o processo. Aguarde a conclusão. Uma vez que a restauração esteja concluída, o computador reiniciará novamente e você deverá verificar se o problema com o erro de projeção foi resolvido. Lembre-se de que a restauração do sistema é uma ferramenta poderosa, mas deve ser usada com cuidado. Certifique-se de fazer backup de quaisquer arquivos importantes antes de iniciar o processo de restauração e esteja ciente de que a restauração pode desfazer alterações feitas no sistema desde o ponto de restauração selecionado.